Salve, gordinhas e gordinhas da família Serra! Tudo bom com vocês? Começando mais um videozinho, né gordinha? Sim! Eita, mas por que que tu tá aí de óculos? Bora, 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 bora! Antes de mais nada, já vai deixando o seu like, compartilha e se inscreve no canal se você é novo, né? Que são vídeos quase todos os dias ou todos os dias às... Às 7 horas, horário de Brasília. Bom, então explica aí, por que que você tá de óculos? Então, gente, é minha tradição... Toda primavera eu pego uma infecção no meu olho esquerdo. Não sei por que, mas é o terceiro ano que isso acontece em maio. É muito estranho isso. É, foi mais do ano passado, primeiro ano não. Não, aconteceu no ano passado. Foi menos, assim, a infecção. Um ano passado eu peguei... Quantas infecções? Duas? É. É. E aí ela tem que passar um liquidozinho que a mãe dela foi lá no... Oculista? Não, na farmácia. Ah, na farmácia. Uhum. E aí ela pega um liquidozinho, passa e resolve. É, o oculista já me conhece. Então, ela vem pra ela e falou... Aconteceu de novo! É, ele falou da outra vez que sempre que ela tivesse pra avisar. Sim. Saúde! Obrigado, gente. Mas tu vai passar ali na casa das nossas amigas pra que mesmo? Porque tu é gordinha e esqueceu o que lá? Fiquei no meu pé no entinho. Deixei na geladeira delas. O que que uma gordinha em nossas vidas... Porque ela também me chama de gordinha, cariosamente, pra quem não sabe, gordinho e gordinha. Somos dois gorduchos. E cara, ela vai lá só pra isso? Não, também pra dar oi, né? E perguntar como tá indo a vida delas. E depois disso, vocês vão ver que a gente vai fazer umas cópias do contrato do nosso apartamento aqui pro processo do green card, a gente vai mostrar pra vocês. Processo não, da renovação, né gente? Porque eu já tenho green card. E depois a gente vai também comprar roupas, é isso? Isso, roupas pra fazer atividades físicas. E ela tá assim, é porque ela não pode usar o álcool distracional e não enxerga nem o marido. Tenho certeza que a minha cara tá feia agora. Vambora, gordinha, vamos passar lá rapidinho, então primeiro pegar sua comidinha, né gordinha? Vamos! Aquele momento da felicidade da gordinha, porque ela reencontrou sua comida. Ok. Bom, agora sim, vamos lá fazer as coisas que a gente tem que fazer. Olá! Olá! Chegamos aqui na Publix. Publix, é isso? Isso. E estamos aqui procurando... Beleza! Valeu! Estamos aqui procurando o iDrop. E ela vai ter que ficar de óculos por uma semana. E é muito gostoso, né? Quando o sol bate. É horrível! Eu odeio ficar de óculos. Assim, óculos normais. Óculos só tudo bem, mas óculos assim... Odeio. 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 Então vem qual que você vai pegar e a gente mostra o preço pra eles. Ok. Então a gente pega aqui o remedinho que você vai ter que usar quantas vezes por dia? Quatro vezes por dia durante cinco dias. E qual que é? Polimixem. Polimixem. Polimixem B. É. Isso. É o mesmo que você usou da outra vez? Acho que sim. É. O oculista que mandou a receita pra farmácia e tivemos que buscar um remédio agora. Eu sei que a última vez que isso aconteceu, que não era um pastado, ele falou pra eu talvez tomar isso durante sete dias. Só pra realmente matar a infecção. Aham. Ele falou que tomar mais do que ele... Mais... Mais de uma semana. É, mais tempo do que ele mandou não faz mal. O que faz mal é tomar menos do que ele mandou. Exato. Chegamos aqui agora no lugar onde a gente vai tirar xerox. Isso. As cópias, né? E a Abby falou que eu já vim nesse lugar. Uhum. Mas eu nunca lembro de ter vindo aqui. É. Que é nesse Staples, The Office, Substore. Superstore. 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 Tem que puxar um R. Ou R. Não R. E esse lugar é o que bebê? É só pra tirar xerox? Não é nada? Não, não, não. Tem. É o The Office Superstore, né? É uma loja. Hum. Que tipo um super mercado. Vamos dizer. De tudo que tem a ver com escritórios. Ah. Canetas. Ah. Ah, tudo que seja pra escritório. Tudo que seja pra escritório. Ah, legal. E totalmente tudo. Legal. E onde que a gente vai tirar as cópias? Ah. Essa é uma boa pergunta, viu? Também tem área de computador. Pra você comprar computador. Mas hoje não dá pra mostrar. A gente tá na correria. Uhum. E aí, ela vai tirar aqui ó. Nessa maquinona. Você sabe o preço? Não. Quanto é cada copia? Eu não sei. Ela também não sabe. Vamos ver. É. Ela falou que ela também não sabia o preço. Ela vai ver agora. A gente vai tirar a cópia do contrato, como eu falei. A gente vai tirar a cópia também daquele bagulho do estado que a gente fez. Do meu green card. Isso. Mais alguma coisa? Não. O meu green card eu não vou poder mostrar, galera. Porque tem números lá, né? Tudo que tem no green card é informação pessoal. É. E o coisa do estado também não posso mostrar. Mas eu vou mostrar o contrato pra vocês. Tá bom? Que é bem chato. Não é nada interessante. Gente. Vem. Oi. E aí? Quanto que deu lá? Então. É assim. Eles cobraram 5 dólares o cartão da minha mãe. Mas. Se ela tirar um número de cópias que valem menos do que 5 dólares. Eles vão devolver o resto. Entendeu? Interessante. Você põe lá 5 na maquininha. Só deu 1 dólar. Eles te devolvem os 4. Exatamente. Isso aí. Tá quase pronto lá. Agora eu não tô gravando porque tá tirando do meu green card. Essas coisas como a gente explicou pra vocês. E agora a gente vai depois pro Walmart? Onde que é? Ah. Na verdade provavelmente vai ser ou Marshalls ou Ross ou Target. Uma dessas 3 lojas. Não decidimos ainda. E aqui estão os documentos que nós tivemos que tirar cópias. É. Esse é o contrato galera. É muita coisa. Vira mais uma página. Eita. É muita coisa. Acho que tem umas... Sei lá. 20 páginas. Sei lá quantas. Tem um monte. Sandy. go szy.... encesla sem ido. E aí? E aí? Gente. A gente já tá aqui na... Marchal. Ahum. Nicole Dahyl tá aqui pegando umas... Calças. Ela já selecionou ali da... Que marca aqui é? Reboc, né? Reboc Ah... São um pouquinho caras as calças aqui, viu? Sim Essa ali que ela pegou é vinte Imagina quanto que era antes Tu acha que é cara pra marca que é? Não É, eu também acho que não Mas ela tá vendo aqui, acho que ela vai experimentar alguns Vamos ver se ela já acha alguma coisa aqui na marcha Depois a gente vai na Ross E depois a gente vai na... Target Tu vai fazer o que na Target? Ah, eu só vou na Target se eu não Encontrar as coisas que eu preciso aqui Ou na Ross Depois de cinquenta horas escolhendo roupa Finalmente a gordinha vai provar roupas, né? Sim Realmente, como uma muçulmana que usa o véu Eu tenho mais dificuldades de escolher roupas É E tem pouca opção também pra você Sim Não pode ser curta, não pode ser uma roupa curta Não pode ser uma roupa transparente Não pode ser Muito apertada Enfim Tem que ter mangas com pires Nossa, dá dor de cabeça Boa sorte E além disso Além de ser muçulmana que eu uso E além de usar o véu, eu sou mulher E eu quero algo bonito Entra assim nesse lado também Então assim, a dica fica aqui do cara que casou com uma mu... Que agora é muçulmana E se prepara pra paciência Eu acho que toda mulher demora em loja de roupa Eu acho que toda mulher demora em loja de roupa Eu sou pior Tá num nível aí, não sei qual que é pior Ser muçulmana Sei lá o que que é, mano Mas tá louco Acabamos disso aí Sim E nem vamos precisar ir na Rose e nem na Target, né? Pois é Tu achou tudo aí? Sim Dois vestidos juntos Que eu vou usar pra tipo medo Esconder As curvas, né? Que toda mulher tem E uma calça Entendi Já são quase... Seis horas da tarde? Já passou das seis? Não, já passou das seis É verdade Acho que são quase oito, viu? Pois é Não, acho que são quase sete Não É... Nós podemos resolver essa briga de uma maneira muito simples, amor Pegando o relógio e vendo que horas são, né? É Então vamos ver agora aqui Que horas são? Quase oito Ela acertou São dez pras oito da noite Olha só Eu ganhei Uhuu Eu ganhei Uhuu Eu ganhei Uhuu Que isso, gente Enlouqueceu essa garota Eu adoro... Adoro vencer Chegando em casa A Gordinha vai mostrar o que ela comprou, né? Sim E quanto deu total Foi pesado o preço Porque são roupas de marca, gente Mas se não fosse na Ross Não, foi na Marshall, né? Se não fosse na Marshall Sairia muito mais caro numa loja mesmo, né? Sim O que ela comprou Acho que daria aí uns Cento e cinquenta Quase cento e oitenta dólares É Se fosse numa loja Que cobra mais caro, né? É, num shopping, por exemplo Vambora, Gordinha Vamos Perdeu a noção E antes de mostrar as roupas Eu sei que No dia que saiu Vai sair esse vídeo Já foi aniversário da minha mãe Pois é Então, mãe Um beijo A gente já se falou pelo Skype Né? Já mandei um beijão Muitas saudades Terceiro aniversário longe de você Mas é isso Faz parte da vida Um beijão Muita saúde Muitas felicidades pra você Um grande beijo pra você Sogrinha linda Obrigada por tudo Obrigada por fazer parte da minha vida E espero que o seu dia tenha sido muito feliz Muito alegre E cheio de amor e paz Exatamente Mas é uma pena, né? Porque ela faz aniversário Juntos perto do Dia das Mães Então ela ganha um presente só Sinto muito Brincadeira Vamos lá A gordinha ganhou presente no dia Que não era pra ganhar, né? E vou mostrar aqui as roupitas dela, gente Essa calça aqui Olha só Roça, né? Novidade pra todo mundo Não é mesmo? Eu nunca uso roupa roxa Nada Que isso, gente E o valor dessa roupita Era 45 E ela pagou-se 20 doletas Ok? Uma cor diferente, né, gente? Espera aí Deixa eu mostrar essa cor diferente pra vocês Olha só Roxa novamente Não é mesmo? Eu tenho que explicar rapidinho Que eu comprei um vestido Porque quando eu uso calças Eu não gosto de, tipo, deixar a forma das minhas pernas Amostra Então eu uso um vestido por cima Pra meio que esconder a forma das minhas coxas 22 e foi pra 17 17, né? Tem 200 17 E aqui temos outro vestido Comprou três, é isso? Três coisas Mais um vestido, né? Olha só Ai, gente Deixa eu pôr aqui assim pra ver como fica Aqui, ó Enfim Ah, vamos ver quanto que é custar Adorei Era 25 E custou 20 Olha aqui, ó Ela gastou no total E foi uns 60 e poucos dólares que a gente viu lá E falando bem claro Para as marcas que são, vamos lá Tem aqui uma tal de Montreal Montreal Mas as outras eram Montau Montau É francês Riboc, né? No Brasil E a outra Não tem marca, eu acho Tem sim Da Kini Da Kini Cara, são marcas conhecidas aqui Assim Isso na loja Assim Onde você vai comprar a primeira vez É caro É Se ela fosse comprar assim Na Marshall Ou na Ross e tal Ela pagaria aí uns 200 reais 150 Oh Uns 200 dólares 150 dólares Por aí Por isso que compensa Eu dou essa dica pra vocês Que vocês Quando vêm aqui nos Estados Unidos Querem comprar coisas Vão na Marshall, Ross Roupas assim, outlet Né? Que é... Isso é bem mais barato Você vai encontrar coisas da atualidade Às vezes não encontra Porque acaba assim, ó Uff Mas você acaba encontrando coisas antigas E coisas novas, né? E quando falamos coisas antigas Não são usadas Quer dizer Coisas de três meses atrás Exato Entendeu? Tipo, coisas antigas Pois é Gordinha Hum Qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui E deixar nos comentários Hashtag Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eba Eba Eu ganhei Eu ganhei Deixa aí nos comentários Uhu 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 Eu ganhei E não se esqueça de deixar aquele like pra tá fortalecendo Compartilha com todos os seus amigos na rede social No Whatsapp No grupinho Sei lá, pro titio, pra vovó Pra quem vocês quiserem Pra ajudar Ao canal crescer e minha barriga diminuir Uhum Que só assim que acontecem as coisas Tá bom? É... E tá aparecendo o logo Pra se inscrever E os dois últimos vídeos Que sei lá quando foi que aconteceu, né meu amor? É E... Até a próxima Tamo... Junto! Mr. Hato E... E... Tchau! Tchau!